Agora meio dia e seis minutos, a gente vai mostrar pra você a situação de uma família de Blumenau que precisa da ajuda da comunidade. Os moradores perderam tudo em um incêndio na última sexta-feira. Seu Valdir olha emocionado para o pouco que sobrou. O corpo de bombeiros fez a perícia nesta segunda-feira, mas ainda não é possível dizer o que teria provocado o incêndio. Por sorte, não havia ninguém na casa no momento em que as chamas tomaram conta do espaço. É, eu não estava, eu estava no centro quando a minha vizinha ligou dizendo que tinha fumaça aqui em casa, que meus vizinhos eram longe, né, eram 300 metros de distância. E eu vim correndo lá pra cá, ela já ligou pro bombeiro, nós chegamos junto aqui, chegamos aqui e os vizinhos estavam salvando os animais, que é um sítio. E o que puderam tirar de casa, alguma coisa, mas dentro de casa foi tudo. E é uma tristeza, tu vê na televisão as coisas, tu não acredita que vai acontecer contigo, né. E a casa nem bem pronta estava ainda. E é um sofrimento de anos de luta, né. Faz quatro anos que a família conseguiu construir essa casa e eles ainda estão pagando as dívidas. Agora, até que consigam reconstruir, eles vão dormir aqui, ó, nesse ranchinho ao lado. Até pra que eles possam cuidar dos animais e do que sobrou aqui na residência. Seu Valdir e a família moram na região conhecida como Garuva, entre Blumenau e Gaspar. Eles precisam de doações da comunidade para voltar a ter onde morar. Quem quiser fazer doações pode entrar em contato pelo número 4791334570. O que mais a gente precisa é material de construção e nessa parte assim que roupa, calçada, as coisas, os amigos já providenciaram. Eu fiquei sem nada, a mulher ainda ficou com roupa e coisas que ela tinha na outra casa lá. Mas eu não tinha nada, eu fiquei sem nada e eu já tenho tudo de novo, né, roupa. Agora as outras coisas a gente conta também com o povo, com a solidariedade do povo, com a amizade que a gente tem, né. Novens e materiais de construção. Novens e materiais de construção que a gente vai ter que fazer de novo, né. E ajuda, tudo que vier é bem-vindo. E aí